Quer entrar no grupo VIP do PagodeCast no Telegram? Pra ver aquele videozinho que você sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários e vai lá ver como é que você pode entrar nesse grupo. No meu aniversário, eu tava com um cara e tal, tava enrolando ele só beijando ele uns três meses e tal, e nada de transar com ele. Enrolando, enrolando, enrolando. E no dia do meu aniversário, eu falei, vou dar pra ele. Eu falei, já vou dar o chá. Cadê tudo? Cadê o cubo, seta e tudo junto? Completão. Completão. E foi bom? Foi. Foi muito bom. E por que você desistiu do boteco? Ah, não é todo mundo que sabe comer. É verdade. Esse nesse dia soube. Nossa, perfeito. De boa. Dei um tempão. Aí depois tive outras experiências que não foi tão legal. Aí quando acontecer, deixa, conta que é muito tesão, alguma coisa. Mas não é uma coisa que eu faço direto. Tá. Que não dá. Não é assim, chegou, pediu, ganhou o boteco. De jeito nenhum. Tem que conquistar. Tem que conquistar. Tem que conquistar. Principalmente. Tá. Mas nos atendimentos, os caras não vinham? Ó, eu acerto um extra. Eu pago uns dobrados. Gente, demais. Demais. Mas eu não vou. Tem que ter tesão, gente. Não dói. Então, vamos pensar fora do atendimento. Tá eu e você lá. Tamo lá. E eu, amor. Boteco. Boteco. Botequinho. O que que eu tenho que fazer pra conquistar o teu boteco? Deixar com muito tesão. Tá. Tá. Tô te deixando com um tesão danado. Mas e no boteco? Tem um pré-boteco? Eu tenho que ir lá? Que nem o Leleco? Sim. Amaciar. Leleloco. 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 Tem primeiro. Fazer gozar primeiro. Que aí já dá uma relaxada, né? Já é aquela missão dozinho. E aí você já fica mais relaxada. Já fica mais aquela coisa. Vai descendo a linguinha, um dedinho e tal. Aí vai brincando. Põe um pouquinho a cabecinha. Pincela pra lá, pra cá e tal. Tira. Aí vai indo. Põe um pouquinho e tira. Vai indo devagarzinho. Até você pedir. É. Aí fala, pode pôr. É isso. Aí, pô. Vocês sabem que eu tô vivendo, né? E eu tenho uma taxa boa de comer cu por aí. Isso também eu posso falar. Eu falo do pau-broxa, falo as coisas. Então eu posso falar das vidoras também. Leleco, papacu. Tô com medo de cu. É o boteco do Leleco, né? Não é só no meu. E um segredo bom é você fazer assim, ó. Você vai pedir, mas assim, não é pedir muito que a mina não gosta de ser peça. Mas ela, ai, não sei, vou ver, vou ver. A hora que ela falar, agora eu quero você falar. Agora espera. Aí ela fica maluca. Aí ela quer pra caralho. Aí te ajuda muito a dar certo. Entendeu? E ela não jogou. Já nunca nem uma vídeo. Eu ando esperando isso até hoje. Tem um grande amigo meu que eu não posso dizer o nome dele, mas um beijo pro Rafa que tá na Itália. Três, Rafa. E ele com uma garota de programa uma vez arrumou uma briga, uma pauleira, eu tive que separar porque ele enfiou o dedo no boteco. Não. Não. Mas aí tá em rataço. Já aconteceu com você alguma coisa do cara tá lá, ele brincar e querer enfiar o dedo, se empolgar, alguma coisa? Não, já tentaram, mas enfiar, não enfiar, não. Eu apelo já na hora que eu sou bem grossa também. Mas você fala mesmo. Você fala. Fala, fala, ô filho, já doida. Vai, senão, combinado não. Você vai parar ou quer ir embora. Ele dá uma pincelada, você já... Não, não é assim, ué. Tá combinado é com minha buceta, não é o cu? Verdade. Ué? Você tá certíssima. Combinado não sai, cara. De que é isso? É que o homem é abusado, é o homem é abusado. Por mais que a mulher fale não, ele vai querer provocar, ele vai achar que ele vai conseguir. Porque ele vai convencer do contrário, né. Ele vai convencer, como se ela quisesse. Vai ficar querendo comigo, não. Você aguenta um braço inteiro no teu rabo? Calma, que eu tenho um boteco, viu? Não, mas aí problema nenhum. Enfia o meu braço todinho na tua b... Clica aí no link e vai lá ver o vídeo que a gente ligou pra uma garota de programa pra convencer ela a dar uma dedada no boteco do véio. Vê, tá muito bom.